Beleza, gambada! Oi, eu aqui outra vez e... Bom, eu resolvi fazer esse vídeo só pra mostrar pra vocês mais um progresso do canal aí, tá? Depois desse problema todo, vocês verem eu já consegui o HD externo graças ao Jorel, placa de vídeo do Gabriel Lacerda lá de Santos, e cara, melhoras aí, que ele sofreu um acidente, ele teve que operar, tá galera? Tô sempre pelo cara, o cara merece. Muito obrigado mesmo pela placa de vídeo, tá cara? Pude contar muito aí com você. Mostrei pra vocês o cooler novo que eu comprei, né, da Cooler Master. Na verdade eu queria um Be Quiet, né, mas haja bolso pra bancar ele, ou um cooler da AMD, mas tudo bem, esse aqui também é legal pra caramba, eu gosto de cooler da Cooler Master. Comprei o No Break que eu tava precisando. E eu quero mostrar agora isso, ó, consegui uma placa mãe nova, nova não, né, usada, não se fabrica mais essa placa mãe. Mas nova pelo fato de eu ter conseguido. É uma placa mãe da Foxconn, tá? Pra eu poder montar mais um computador, pra eu não ficar desprevenido nessa ocasião. Esse é o mesmo processador, meu Core 2 Duo, 8400, eu gosto desse processador pra caramba. O mesmo cooler que eu tinha antigamente. Aqui é aquela placa de vídeo do Gabriel, que o Gabriel Lacerda me mandou. Tá, eu vou usar ela nesse novo computador que eu estou montando. Mas ele vai ficar parado só pra isso? Não, é... Por causa do canal também, Resenha Nerd, que nós estamos preparando. Eu sozinho não iria montar, mas eu encontrei um amigo da época de escola, lá da sexta série, sétima série, e ele é colecionador de consoles, e tem um vídeo preparado, já tô trabalhando nele, pra vocês verem a coleção do cara, ele vai mostrar a coleção dele. Em vários vídeos, eu achei que a gente ia conseguir mostrar em um, mas não, a coleção dele é muito grande, pra mostrar em um vídeo. Então a gente resolveu fazer uma série sobre a coleção dele. Beleza? E tá, aí tem até o já o Paint de Memória aqui. Tá, é um Paint de Memória da Kingston. E agora só vai ficar faltando, por exemplo, o gabinete, a fonte e o HD. Aí eu já tenho um computador completo, pra ele trabalhar. Aqui no caso, assim, quem vai editar os vídeos vai ser ele. Ele vai cuidar do canal. Tá bom? Aí eu quis mostrar isso, e bom, deixar aqui o meu boné, que eu vou participar do canal. É o boné do Terry Bogart. Power Wave! E bom, comentando sobre o novo King of Fighters, que está na Steam. Eu vi através do grupo Warp Zone. Tá disponível pra Linux também. Tá bom? Então quem quiser dar uma passada, o link vai estar aqui na descrição. Eu assisti os trailers e, assim, eu gostei pra caramba. A imagem está em 3D, eu preferi que fosse desenhado. Bom, não sei porquê, talvez é um gosto meu. Mas, assim, eu vi que os traços estão bem legais, está em 3D e tal, eu ainda não consegui assistir, eu não sei se ainda. Mas, assim, bom, eu percebi, pelo menos assim, que poderiam ter feito só um pouquinho melhor os traços, acho que dos desenhos antigamente eram mais legais. Mas está bem feito, está bem elaborado. E se você já assistiu, deixa nos comentários aqui nesse vídeo, pra gente saber a sua opinião, a história foi boa ou não. É isso que eu gostaria de saber. Vou deixar o link também na descrição aqui do canal Resenha Nerd, tá? Ainda não está pronto, a gente está trabalhando ainda no conteúdo, nas coisas, isso leva tempo pra poder programar, né? Então é isso, é só pra poder mostrar isso pra vocês, tá? Estou montando aí já o computador novo pra ter um novo canal aí. Até respondendo o comentário, teve alguém que me falou, por exemplo, que o cooler, deixa eu tirar aqui, tá ao contrário, que ele prefere que o cooler, a ventoinha do cooler, estivesse desse lado, e não desse. É que, galera, não dá, os meus pentes de memória, eles são da Corsair, e é aquele que tem o dissipador, então, assim, não tem como deixar a ventoinha desse lado. Esse cooler, ele foi preparado exatamente pra isso, pra você adaptar a sua necessidade. Ele foi pensado nesse tipo de pente de memória aqui, tá? Ele vem desse lado, mas, se o seu pente de memória é muito grande, você passa ele pro outro lado, você tira ele, faz e coloca desse outro lado. Eu ainda pretendo fazer um artigo sobre esse cooler, o que eu achei, o que eu gostei, e o que eu não gostei, tá bom? Beleza, mais uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, que, inclusive, deve estar rondando até a cabeça de vocês. Pô, o cara chamou uma placa de vídeo. Ela não é boa? Não, muito pelo contrário, ela é boa, a gente tem vários vídeos com ela aqui, pra poder disponibilizar pra vocês. Porém, eu consegui uma outra placa de vídeo baratinha, me venderam barato, tipo, preço de banana. É uma Quadro 600, ela estava em um computador da Dell, parado, não estava funcionando, e falaram, né, acharam que já não estava funcionando mais, falaram assim, deve estar funcionando, leva aí, venderam preço de banana. Eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre, assim, placas de vídeo, se as placas de vídeo Radian são boas ou não, tá? Teve gente até que me perguntou isso, nos comentários aí do vídeo. Então, eu pretendo fazer sobre as placas de vídeo também, porque é outro mistério que ronda na cabeça de vídeo, de todo mundo. Todo mundo acha assim, eu não falo que os processadores da Intel são ruins, tá, gente? Mas todo mundo coloca como se os processadores da Intel fossem, assim, inumeráveis vezes melhores que os processadores da AMD, entendeu? Chega a ser exagerado demais. E a mesma coisa acontece com o Radian. Todo mundo acha que as Radians, sim, são extremamente inferiores às placas de vídeo da NVIDIA. Eu vou debater quais as duas que eu gosto, o que uma é boa, o que a outra não é boa, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês gostem do canal Resinha Energy, um abraço e falou!